Perseverança Perseverança, integridade, cortesia, autodomínio e espírito indomável, esses são os pilares do taekwondo, uma arte marcial milenar que possui duas modalidades, luta e ponce, como esta aqui, que requer muita técnica, o que nas competições oficiais faz toda a diferença. Ponce consiste em movimentos coreografados e pré-definidos, exercitando não só o físico, mas sobretudo a mente e o espírito. Visualmente, é bem semelhante a um combate contra um adversário imaginário. O suor representa o treino pesado do Alex Arruda. Ele conheceu o taekwondo aos 12 anos e aos 18 será o único atleta de jacareí a representar o Brasil no campeonato mundial de ponce. A competição acontece entre os dias 15 a 18 de novembro, na China, e ele não esconde a ansiedade, mas disputar grandes competições não é novidade para ele. Se liga só em algumas das medalhas que ele coleciona. Campeonato Paulista, Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro de 2017, Campeonato Brasileiro de 2018, Copa do Brasil e um bronze no Pan-Americano, disputado nos Estados Unidos. Agora, é dar o melhor de si no mundial. Eu espero muito desse campeonato, é um campeonato muito importante, é a 11ª edição do campeonato. É o primeiro campeonato mundial que eu vou participar, então vai ser uma experiência muito grande, eu estou muito ansioso e espero dar o meu melhor. Treinador do Alex desde os seus primeiros passos no esporte, Pedro Paulo fica orgulhoso e abre o sorriso quando fala de seu pupilo, que não gostava de competir não, mas o talento falou mais alto. Ele não gostava muito de competir não, não era um garoto que era de competição. Ele vinha, treinava, se dedicava muito nos treinos, aprendia muito fácil as coisas, buscava muito conhecimento, porém ele não gostava muito de competir. Sempre chamava ele, ô Alex, vamos competir, vamos treinar para a competição, ele não, não, ele fugia, fugia, fugia. E, por fim, depois de uma certa graduação, quando ele chegou na preta, ele resolveu falar, não, agora eu quero competir. E, como ele já era um garoto dedicado, ficou fácil para ele dar uma ênfase grande no trabalho. E, como ele já era um garoto dedicado, ficou fácil para ele. E, como ele já era um garoto dedicado, ficou fácil para ele.